A proposta de Dilma para uma nova CPMF é de 0,20% sobre as operações financeiras. Em jantar no Palácio da Alvorada, o governo sugeriu aos governadores que pressionassem os políticos do Congresso Nacional pela elevação desse percentual para 0,38%. A diferença entre os 0,20% e os 0,38% ficaria para os estados e municípios. Pura chantagem! Até a próxima!